Eu sei que o Umbernic Win 600 é um console super faturado, 400 dólares é muito caro pro hardware dele. Eu tenho um vídeo criticando ele aqui na descrição, mas mesmo assim eu preparei esse vídeo com 10 jogos de Wii U rodando dentro do sistema Windows com o emulador Semu, pra deixar registrada a performance dele rodando Wii U. E eu acho que pelo menos alguns jogos podem te surpreender. Mas antes de começar, se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu organizei mais ou menos os jogos que estão rodando de melhor pra pior. Esse daqui é o New Super Mario Bros U. Ele tá rodando a 60 fps, cravado, mas eu tenho a impressão que ele pode estar em slow motion. Talvez o jogo seja assim originalmente, porque a música parece estar mais ou menos no ritmo certo, a velocidade dos efeitos sonoros também parece estar rolando normal, mas os movimentos são muito lentos. Talvez o jogo realmente seja assim, mas como dá pra ver ali em cima, ele tá rodando a 60 fps por segundo, cravado. Isso é um bom sinal, mas me conta aqui nos comentários se esse jogo tem realmente essa velocidade, ou se ele tá devagar. Se ele estiver na velocidade normal, esse é o jogo que tá melhor rodando aí dentro. Vamos partir agora pro segundo jogo. Captain Toad Treasure Tracker. Esse é um jogo bem divertido, meio poligonal, que você vai girando a câmera ao redor desse mundinho, pra poder alcançar lugares que você não consegue enxergar direito. É meio que um quebra-cabeça, onde você tem que coletar esses três diamantes. Eu acho que é um jogo divertido pra todas as idades. Eu joguei um jogo parecido no Android, chamado Monument Valley. E eu lembro que eu zerei ele, gostei muito do jogo. E esse segue mais ou menos o mesmo estilo, parece ser um pouco mais infantil, mas tem o tema da Nintendo. Eu achei que é um jogo interessante, ele não tá rodando a 50 fps, nem 60. Eu instalei a versão europeia de jogos, então alguns podem rodar a 50 fps. Mas mesmo ele não chegando no fps total que ele poderia tá, eu tenho a impressão que ele não tá com slowdown, tá rodando na velocidade normal, a música parece tá normal, parece tá tudo certo com ele. Depois dele eu testei o Mario Tennis, que também não tá a 50 fps, mas parece que tá ali sempre acima de 40 fps, o que é um bom sinal. Não acho que ele ficou lento nem nada, parece que ele tá rodando na velocidade normal, e o jogo tá fluindo bastante bem. Tem alguns momentos que tem efeito, por exemplo, às vezes o personagem joga um cogumelo e a gente fica grande, e parece que o jogo mesmo assim tá fluindo bastante bem. Agora o título, que na minha opinião, esse sim rodou melhor que todos os outros, mas a 30 fps, eu acho que esse é o limite do jogo mesmo, One Piece Unlimited World Red. É um jogo que praticamente você consegue ir voando pela cidade, usando os poderes da fruta da borracha que o protagonista Luffy comeu. E pra minha surpresa ele tava rodando bastante bem, eu achei que era um jogo um pouco mais pesado, porque ele percorre longas distâncias dentro da cidade, mas tudo fluiu muito bem no momento da luta também, as cutscenes não tiveram nenhum problema. Esse é um jogo que definitivamente eu tô mantendo aqui dentro do meu console, porque eu amo o universo de One Piece, e eu nunca tinha jogado esse título específico antes. Vamos analisar agora um pouco o Super Mario 3D World. Ele também não tá rodando a 50 fps, mas tá quase lá, às vezes chega a 50, mas fica em 40 muitas vezes. Também tô usando a versão europeia, todos os jogos aqui de hoje são versão europeia. Na cutscene tá rodando muito bem, tem vários efeitos visuais, eu não senti nenhum tipo de slowdown. Assim que ele chega na parte de seleção de mapas, também tá fluindo bem. Eu consegui jogar os primeiros mapas sem nenhum tipo de problema, mas pra ser sincero, eu acho que o terceiro ou quarto mapa tem um tema um pouco de circo, é meio que um castelo bem colorido por dentro, com várias luzes, e nessa fase eu senti um pouco mais de slowdown. Mas na maior parte do jogo, tudo rodou bem tranquilo, a 100% de velocidade, em alguns momentos eu até passava ali um pouco de 50 fps. Eu acho que apesar de ser a versão europeia, ele deve rodar a 60 fps, e fluiu muito bem, é um jogo que tem disponível também pro Switch, bem divertido de jogar multiplayer. Eu acho que se você quer muito jogar ele, você tem o Win 600, pode ser uma boa de você deixar ele ali no seu console. Eu, particularmente, vou deletar ele, porque como eu disse, tem uma fase ou outra ali que dá um pouquinho de slowdown, e se não tá 100% perfeito, eu acabo nem deixando no console. Esse jogo que vocês estão vendo na tela agora, é o Zelda Twilight Princess. E ele foi uma surpresa boa, eu imaginei que ele fosse ser mais lento do que o Zelda Wind Waker, porque parece que os gráficos dele são mais detalhados, tem muito mais informações, mas não, esse daí rodou a 30 fps, cravado, mesmo dentro das cutscenes, ou fora delas, andando ali pelos espaços. Quando eu entro na cidade, tem uma leve queda, ele chega ali a 25 fps, 26 fps, nada que incomoda muito. Eu joguei até a parte que a gente pega ali a epona, e começa a colocar as cabras pra dentro do celeiro, e tava tudo ali rodando bastante bem. Eu ouvi dizer que quando a gente joga o suficiente pra chegar na parte de mundo aberto, pode afetar bastante a performance, mas até o momento, ele se manteve bem estável ali nos 30 fps, e me parece que é um jogo que tá bem jogável. Apesar disso, o jogo irmão desse, o Zelda Wind Waker, ele também tá fixo no 30 fps, ele nas cutscenes, e assim que começa o jogo, ele tá segurando o fps, ele bastante bem, mas quando a gente começa a aproximar da cidade, ou numa concentração maior de NPCs, dá pra sentir um pouco de slowdown, e o fps começa a cair. Não é completamente injogável, eu não recomendaria, por causa desses pequenos slowdowns, não é a pior das experiências. Esse jogo do Zelda Wind Waker, ele também tem disponível pro GameCube, e a versão de GameCube, aqui dentro desse console, tá rodando perfeitamente bem, então pode ser que a versão de GameCube seja uma opção melhor. Eu acho que os botões são melhor mapeados, e o gráfico é muito mais bonito. Fora isso, eu acho que as duas versões são quase que idênticas. Agora vamos partir pros três jogos mais pesados desse vídeo, Mario Kart 8. É o mesmo Mario Kart que a gente tem disponível no Switch, é um jogo super pesado de se rodar, eu achei que tá rodando aí relativamente bem. Não tá perfeito, vocês podem ver que ele não chega a 50 fps, ele tá sempre aí entre 38, 43, por aí nessa média. Mas eu acho que eu não senti muito slowdown durante o jogo, parece que ele tá fluindo bastante bem, consegui fazer algumas manobras ali, até ganhar a corrida. Não que seja muito difícil também, mas o jogo todo fluiu de forma boa. Quem sabe com alguma outra configuração, ou talvez emulando esse jogo por dentro do sistema Linux Batossera, mas ao mesmo tempo foi uma surpresa boa. Eu achei que ia tá muito pior esse jogo, eu acho que ele tá quase 100% jogável. Algumas pessoas podem até já considerar ele jogável. Agora um que provavelmente ninguém vai considerar jogável, é o Hyrule Warriors. Eu amo esses jogos Warriors, que você é o protagonista e tem que enfrentar centenas de inimigos, e estrategicamente invadindo a área rival e dominando territórios. Eu gosto muito desse estilo, mas infelizmente esse daí ele tá rodando a 19, 20 fps, às vezes dá uma subidinha quando diminui o número de inimigos no mapa, mas é um jogo realmente difícil de jogar. Dá pra ver aí na tela que tem centenas de inimigos, ou centenas de NPCs ao mesmo tempo se movimentando de maneiras diferentes. E isso tudo tá deixando ali a GPU pulando às vezes pra 99, 100%. Dá pra ver que a GPU é realmente o gargalo desse jogo. Não é um jogo recomendado pra se jogar aí dentro, mas eu acho que é interessante a gente ver como que ele tá se comportando, pra gente poder comparar com outros consoles portáteis que vão sair no futuro. Como por exemplo a YN Low Key Zero, que vai ter o mesmo hardware, mas a RAM vai ser Dual Channel. E isso pode talvez melhorar a performance nesses jogos. Apesar da gente ver que é a GPU que tá estourando, e é o verdadeiro gargalo nesse jogo. Por último, agora o jogo mais pedido, Zelda Breath of the Wild. Na minha opinião, o melhor jogo de todos os tempos. Eu tenho centenas de horas jogadas dentro dele. Pra fazer esse jogo rodar nessa performance, que é a melhor que eu consegui, eu coloquei vários hacks limitando o FPS, diminuindo a resolução, e mesmo assim ele não passa muito ali dos 20 FPS. Ele costuma ficar entre 14, 20, às vezes 22, por aí. A velocidade dele não tá das piores. Eu testei esse jogo em live, muita gente falou que fechou esse jogo em 10 FPS. Mesmo assim, também não é um jogo que eu recomendo se jogar aí dentro. Essa queda de FPS é bem, bem grande, e é um jogo que merece ser jogado ali, pelo menos 30 FPS, como é originalmente. Ou se você tiver um computador mais potente, pode colocar até a 60 FPS que você consegue jogar também. Fora isso, como teste e experimento, é muito interessante ver como que tá a performance dele agora, porque como eu falei antes, daqui a alguns meses vão chegar novos consoles concorrentes do Win 600, e vai ser muito legal poder comparar a performance que vocês estão vendo na tela agora com novos portáteis que estão vindo aí. E quem sabe até o fim do ano a gente já não tenha um console portátil, que não seja o Switch, rodando Zelda Breath of the Wild perfeitamente. Entre um Win 600 e um Nintendo Switch, eu absolutamente recomendo o Nintendo Switch. Qualquer versão deles, afinal, esse Win 600 tá saindo por 2 mil reais, que é mais ou menos o preço do Nintendo Switch OLED. A diferença é que o Switch ou você tem que desbloquear, ou comprar os jogos originais, que cada um custa 300 reais mais ou menos, e aí acaba ficando um pouco mais caro do que outros consoles portáteis. Mas principalmente pros jogos que você viu hoje, o Switch consegue rodar a grande maioria deles. Se não todos que eu mostrei aqui hoje. Então se você tem que escolher entre algum dos dois, obviamente o Switch. Eu falei no início do vídeo, mas o Win 600 é um console que ele tá super faturado. 400 dólares é muito mais do que ele deveria custar, porque já tem um concorrente anunciado que vai custar 200 dólares, tem o mesmo hardware, e segundo a marca, eles ainda assim vão ter lucro em cima. Então o lucro que a Umbernic tá tendo em cima desse console é muito mais do que ela deveria, e por isso o console poderia ser muito melhor do que ele é. Mesmo assim, é válido a gente fazer experimentos e descobrir os limites dele, porque assim a gente compreende um pouco melhor o futuro dos consoles portáteis. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre a performance de Wii U aqui dentro do Win 600. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.